Segue-se a atuação dos alunos do 6º ano, 6º B. Pua-tapá, pua-tapá, O que é esse, o que eu vou fazer, O que eu vou fazer, Eu vou fazer, que eu vou fazer, O que eu vou fazer, Pua-tapá, pua-tapá. Pua-tapá, pua-tapá. Pua-tapá, 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 Amém. Amém. Bó vai entrar porque a escala vai um assim, não é? Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL